A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário E a graça de, com seus dons, alcançarmos também a santidade, caminhando juntos com Jesus. Pentecostes Diário Meditação O dom do entendimento ou da inteligência. Esse dom nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, e não com a nossa miopia humana, que mais enxerga os defeitos e os erros do que as qualidades e as belezas das pessoas e das criaturas. Por esse dom, somos levados a querer penetrar os mistérios de Deus e o seu conhecimento. O dom do entendimento ou da inteligência, que vem para nos auxiliar, auxiliar na nossa pequenez, na nossa tendência humana, tendência de enxergar somente defeitos, erros e, muitas vezes, julgar o nosso próximo por causa desses defeitos e desses erros. O Espírito Santo, que vem com o dom da inteligência, para abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para enxergarmos além dos defeitos, além dos erros, além das limitações, não só do outro, mas também de nós mesmos. Este olhar é o olhar do próprio Deus, olhar com o olhar de Deus, que nos ama. Por isso, clamamos ao Espírito Santo este dom, para assim, conduzidos por ele, para conseguirmos tocar nas belezas da vida, nas qualidades das pessoas, mas aquilo que precisamos dar peso, dar peso ao que tem peso, saber agradecer, olhar as pequenas gentilezas do dia a dia, as lutas de cada um, e assim, com esse olhar de Deus, estaremos caminhando junto com Jesus, trilhando este caminho de santidade. Por isso, esse dom nos leva a querer penetrar os mistérios de Deus e o seu conhecimento. Peçamos ao Senhor, peçamos ao Espírito Santo, o dom do entendimento. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, dai-nos o dom do entendimento, da inteligência, ajude-nos a enxergar com o mesmo olhar que o nosso Senhor Jesus enxergaria, a olharmos para as pessoas e conseguimos perceber as qualidades, as belezas da nossa vida, e não vivermos a nossa vida cheio de reclamações, de murmurações, mas conseguimos perceber as belezas que o Senhor prepara para cada um de nós. Dai-nos, ó Espírito Santo, olhos atentos para observar as maravilhas do Senhor, para que assim, conseguindo ver o lado bom da nossa vida, das belezas que o Senhor nos concede, possamos então adentrar nos mistérios de Deus, no seu conhecimento e na grandeza do seu amor para com todos nós. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos ilumine e nos ajude a permanecer na vontade de Deus. Amém. Amém.